Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! O Bilbil, o que é que vai acontecer? O meu objetivo não foi formar essas moléculas aqui? Beleza. O ATP, beleza, já funcionei. Agora, o que é que funciona com esses caras aqui? O que é que vai funcionar com eles? Ou o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar esse hidrogênio, que está com elétron, com energia, e levar para a cadeia respiratória. Então, aqui na cadeia respiratória, que está na membrana interna, membrana externa, membrana interna, eu só abri ela aqui para a gente ver as enzimas funcionando e o fluxo do elétron, beleza? Por onde ele vai passar. Quando o NAD chega, o NAD vem aqui, ó. O NAD mais... Vou botar assim, ó. NAD mais H+. Esse H+, ó. Vem para cá, o elétron dele é capturado e ele sai aqui, ó. H+. Foi ou não? Ele tem que passar por aqui para eu retirar o elétron dele. Esse elétron que tem energia, ele começa a ser transferido ao longo dessas enzimas, CIT-A, CIT-B, CIT-C, CIT-A3, o que a gente chama de citocromo oxidase, por isso que ele é chamado também de cadeia citocromática, beleza? Esses carinhas aqui vão ser responsáveis por retirar essa energia do elétron. No que ele retira essa energia aqui, e o armazena essa energia, note que aqui foi só o NAD, né? O NAD forneceu elétron que passa por todo o complexo. Já o FAD, quando ele vem aqui, ó. O FAD H, só vai virar H+, quando ele passa aqui. O hidrogênio também passa aqui, ó. Mas note que ele não passa por todos os sistemas. Consequentemente, a quantidade de energia fornecida pelo NAD é menor do que o NAD. Por isso que a gente faz uma conta mais ou menos assim, ó. O NAD H, ele tem energia suficiente para formar aproximadamente três moléculas de ATP. Já o FAD H2, por não percorrer todo o complexo, a energia é suficiente para formar dois ATPs. E isso para a maioria dos livros. A UERJ, obviamente, não gosta de trabalhar igual a todo mundo. Ela diz que é dois e meio aqui, ó. E um e meio aqui, viu, viu? Mas ela está errada? Não, ela que está certa. Beleza? O problema é que isso não é abordado ainda no ensino médio. Na verdade, na verdade, a exatidão na quantidade de energia produzida nesse ciclo, ninguém sabe. Tá? Porque existem, como a gente já comentou, né? Existem livros que falam, ah, são 36, 38, tem outros que são 22, outros 18. Então, assim, não tem um consenso ainda. Então, é errado a gente perguntar algo desse tipo na prova. Porque como é que a gente vai informar para vocês o certo se ninguém sabe ainda o certo? Deu para entender? Mas a UERJ foi maliciosa. Ela falou na proporção desses carinhas aqui. Nesse ciclo. Então, ele determinou, ó, daqui até aqui, quanto tem de energia. Então, se a gente fosse pensar, olha lá, ele disse assim, ó, no ciclo de Krebs, apenas no ciclo de Krebs, e ele mostrava o ciclo lá, até o fumarato. Quanto de ATP é produzido? Olha lá, até o fumarato eu tenho um, dois NAD, H, e um FAD e H2. Se eu considero que o NAD e H são três ATPs, então eu tenho, ó, seis, ATPs. O FAD, não são dois? Sete, oito. Foi ou não? E o ATP daqui? Nove. Deu para entender a parada? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Então, essa foi a pane lá, porque ele considerou dois e meio e um e meio. Foi ou não? Por que ele considerou um e meio e dois e meio? Porque no edital ele botou lá. Aí, filho, para a gente observar o edital de tudo, embora a gente leia o edital para saber se tem alguma novidade, como às vezes sempre tem, e isso normalmente quando ele bota uma novidade e isso cai, beleza? Então, eles utilizaram isso. Na verdade, naquele ano eles não colocaram. E aí a gente foi em cima, tal, ligou por causa disso e aí a partir daquele ano todo o ano sai no edital considerar essa fraçãozinha aí. Beleza, galera? Tranquilo? Mas não se preocupa, não é uma questão que possivelmente venha a cair de novo até por conta do embate que foi por conta disso. O que é importante? O hidrogênio está se acumulando aqui, foi ou não? Está saindo, está se acumulando nesse espaço intermembrana. Olha o que caiu uma vez na prova. Raciocina. Se uma mitocôndria fosse criada em laboratório todas as condições ideais para a prova tudo bonitinho sem a membrana externa. Não tem a membrana externa. O que é que espera que aconteça com o pH do meio? Raciocina. Se eu tirar a membrana externa e não se acumula hidrogênio aqui, se eu acumular hidrogênio aqui o ambiente fica o quê? Ácido. Aí a curva do gráfico para baixo, diminuindo o pH. Deu para entender a parada? Tranquilo aí? Fechou? Só que o que é que acontece? Esse hidrogênio retorna. No que esse hidrogênio retorna, esse cara voltando aqui, ele vai promover o seguinte. Olha lá. Isso é que é o importante agora. Essa enzima, ela é chamada de ATP sintase. Eu vou puxar uma seta aqui dela. ATP sintase. O que é ATP sintase? É a enzima responsável por sintetizar o ATP. É aí que a gente vai entender o porquê desse sistema todo estar ocorrendo. Vou dar uma resumida para você que não chegou comigo até aqui. Vamos lá. O ácido pirúvico entrou. No que ele entra? Carboxilase. A tua tira um CO2 dele já forma um acetil. O acetil que tem dois carbonos se liga com a enzima A formando o acetil com a A. Inicia o ciclo de Krebs formando NADH e FADH2. Esses caras são aceptores de elétron. A energia do elétron do hidrogênio. Ele vai lá para a cadeia respiratória que está na membrana interna da mitocôndria, nas cristas mitocondriais. O hidrogênio que passa por aqui perde esse elétron que tem energia e esse elétron com essa energia é transferido ao longo dessa cadeia. Foi ou não foi? Tranquilo? No final, essa energia que está aqui. Então qual é o objetivo dessa energia aqui? Pronto. Agora a gente vai entender como funciona a parada como um todo. Eu vou ter aqui no meu citoplasma o ATP. O ATP quando quebrado ele vai formar o que? ADP mais PI que é o fosfato inorgânico e vai liberar o que? Energia no sistema que é aquilo que a gente falou ah, vou contrair o músculo a energia aqui. Beleza? Então vem dessa quebra aí. Esse cara aqui é como se fosse seu celular descarregado. Célular carregado usei descarregou. Preciso voltar para cá para quê? Para recarregar. Olha o que acontece. o ADP entra por aqui ó pum no que ele entra ele vem para cá ó foi ou não? Da mesma forma o PI só que ele entra por um outro canal aqui ó no que ele entra aqui deixa eu botar aqui ó ADP e o PI aqui ó que é o fosfato inorgânico esse cara vai se juntar aqui também ó pum pega essa energia e forma o que? O ATP então ATP foi carregado de novo ó ele entra desculpa ele sai pela mesmo pelo mesmo canal que o ADP entrou todo mundo entendeu isso agora pronto vou soltar até uns pibolos preste atenção agora que agora vai ficar lindo agora fica lindo lembra lá eu tenho muito ATP na minha célula no meu citoplasma se eu tiver muito ATP quer dizer então que esse sistema está funcionando de forma plena e satisfatória para manutenção das necessidades que eu tenho está acumulando ATP eu ativo quem? glicoquinase ou exoquinase? glicoquinase perfeito e diminuo a essa atividade aqui porque eu não preciso formar ácido pirúvico para oxidar ele foi ou não foi? vou começar a realizar uma atividade física começo a realizar uma atividade física eu começo a gastar mais energia consequentemente eu quebro mais ATP no que eu quebro mais ATP esse ATP sendo quebrado aumenta a concentração de ADP mais PI se eu diminuo o ATP e aumento o ADP porque eu estou gastando energia isso ativa outra enzima quem é? a exoquinase começa a promover a quebra de glicose para formar a estupirúvico para jogar esse cara aqui por quê? olha que coisa linda eu não estou descarregando essa molécula se eu estou descarregando essa molécula aqui eu preciso que ela entre aqui para carregar para ela entrar aqui para carregar eu preciso ter essa energia aqui disponível para carregar isso cada ADP que entra obrigatoriamente tem que sair um ATP cada ADP que entra sai um ATP então entenda se eu tenho muito ADP sendo formado está entrando muito ou pouco? muito se está entrando muito obrigatoriamente tem que sair o quê? muito para que saia muito eu preciso ter um fornecimento de energia maior ou menor? maior para que eu tenha mais energia sendo produzida aqui disponível aqui eu preciso que esse fluxo de hidrogênio aqui aumente ou diminua? aumente para que eu tenha mais desse hidrogênio entrando aqui eu tenho que ter mais hidrogênio saindo daqui e mais energia disponível para o sistema para que eu tenha mais disso aqui ocorrendo eu preciso que isso aqui ocorra em maior quantidade para formar mais ADH e mais FADH e para que isso aqui ocorra em maior quantidade eu preciso de mais acetil chegando e para que eu tenha mais acetil chegando eu preciso de ácido pirúvico e para que eu tenha ácido pirúvico eu preciso de glicólise e para que eu tenha glicólise exoquinase então entende que quando esse cara aqui aumenta ele faz logo que eu vou precisar de glicólise quebra logo o glicose aí aí a exoquinase começa toma 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 esse sistema aqui começa a aumentar foi ou não foi até aí segurou comigo tá tranquilo se você entendeu até aqui agora vai ficar redondo para a gente porque o bicho papão disso aqui é todo esse sistema Bilbil mas tu não falou do oxigênio cadê o oxigênio aí o excesso de hidrogênio que entrou por aqui não está entrando o hidrogênio vai aumentar a acidez do meio aqui e eu preciso manter essa esse gradiente de concentração menor aqui dentro porque se o hidrogênio entra aumenta a concentração de forma até igualar não entra mais é aí que entra quem o nosso oxigênio o oxigênio participa da última etapa vê que frustrante a gente pensa poxa respiração aeróbica ela deve ser poxa mais importante olha o oxigênio participa de tudo não só da última mas se ele não tiver aqui se eu não tiver esse oxigênio aqui acumula hidrogênio iguala as concentrações no meio se isso aqui igualar para isso aqui se isso aqui para esse cara para o sistema acumula para tudo no que para acumula esse cara e esse cara no que acumula esses dois para o ciclo de crédito parando o ciclo de crédito para de entrar superúvico começa o processo anaeróbico aqui entenda a importância do oxigênio no processo aeróbico por mais que ele participe da última etapa se não tiver oxigênio suficiente para tudo ou acumula e ele não sendo suficiente compromete o fornecimento de energia entenda que é como se a mitocôndria por falta de oxigênio ela quisesse trabalhar mais bora 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 a reação depende da etapa lenta se eu não tiver um fornecimento de oxigênio suficiente minha mitocôndria vai ficar assim vai faz aí a medida que ele manda aí deu para entender agora se eu fornecer muito oxigênio muito oxigênio a minha mitocôndria vai fazer o que? trabalhar o máximo possível trabalhar no seu auge da parada foi ou não? deu para entender isso aí? então eu preciso de muito oxigênio para manter um sistema aeróbico funcionando de forma satisfatória só que o que é essa forma satisfatória? vai variar de organismo para organismo e é isso que eu quero que você entenda agora preste atenção nós meros mortais nós gastamos em média aí fala-se em torno de mil e oitocentas duas mil calorias por dia pô é muita coisa é se a gente pegasse isso aí tudo e gerasse combustão de fato era para a gente ser chamas ambulantes porque a quantidade de energia liberada aqui é absurda é muita coisa olha quantas reações existem aqui dentro tudo exotérmica calor que só agota é por isso que a mitocôndria consegue realizar isso dentro dela por conta do líquido que vai segurar boa parte desse calor duas membranas para segurar esse calor e ainda assim esquenta que só esquenta tanto esquenta tanto que na superfície corporal a gente tem lá onde se perde muito calor a gente tem uma média de 36,5, 37 graus imagina lá dentro da mitocôndria lá dentro da célula estima-se em torno de 70, 75 graus isso para te manter com 36,5, 37 imagina quando a gente está com febre que lá fora que já se perdeu dissipou muito calor está com 38 40 graus tem noção da temperatura que deve estar lá dentro quase 80, 90 graus que isso meu meu e a desnaturação pois é está tudo sendo reestudado porque a gente fala desnatura com 40 graus 40 graus era o que a gente conhecia hoje se fala de temperaturas muito maiores deu para entender a parada? tranquilo? óbvio a temperatura que a gente consegue medir através do termômetro é externa é o que vai preocupar a gente beleza? a gente usa isso como parâmetro mas internamente já se fala de outros valores beleza? tranquilo isso? isso aí curtiu essa parada até aqui? então poxa dá esse like comenta aqui se inscreve no canal beleza? e até a próxima se inscreve no canal e até a próxima tchau 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 tchau